Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Ficar mais um segundo só pra gente Sua melhor posição Dá muito tesão Envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você lembrar Aquele tempo que a gente se amava Ebola véi, ebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Ebola véi, ebola Vou te machucar daquele jeito Então gatinha só você Sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Novinha só você Tem meu coração, vem me dar tesão devagar Então gatinha só você Sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Novinha só você Tem meu coração, vem me dar tesão devagar Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver, querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Ficar mais um segundo só pra gente Sua melhor posição Dá muito tesão Envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você lembrar Aquele tempo que a gente se amava Ebola véi, ebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Então gatinha só você Sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Novinha só você Tem meu coração, vem me dar tesão devagar Aê, é o David M&M tá ligado Guardem esse nome Beij, beij, beij Beij, beij, beij Beijo, beij